Hoje a gente está aqui em Gravado e essa seria a cidade mais elegante do Brasil. Deixa eu conferir agora. Esse é um dos passeios que recomendamos na Serra Gaúcha. A Cascata do Caracol fica no município de Canela, que é bem ao lado ali de Gramado. E vale muito a pena visitar, principalmente para você que gosta de natureza. Chegando lá, você pega um bondinho, que levará você para uma estação com alimentação, loja de roupas e uma trilha com animais da floresta. Vale lembrar que são atrações pagas. Desta estação, você vai até o Mirante, onde é possível ver a Cascata. Visitamos também a Aldeia do Papai Noel, um parque com grandes atrações temáticas natalinas. E podendo ver, claro, Papai Noel e suas renas. Se você for com crianças, é bacana visitar. E se for ainda em dezembro, melhor ainda. Um parque super divertido que conhecemos foi o Terra Mágica Floribal. Aliás, tem um vídeo explicando tudo sobre o parque, se vale a pena ou não, aqui ó, no card em cima. Dá uma olhadinha aí. Passamos também pelo Lago Negro, o lago mais conhecido de Gramado, onde é possível andar de pedalinho. Hoje nós estamos aqui no Lê Jardim, em Gramado. Esse parque maravilhoso de lavanda. E para quem gosta de plantas, tem várias mudas que podem ser vendidas. E na saída também tem uma loja com todos os artigos de lavanda. Passamos também pelo Snowland, um dos parques mais conhecidos de Gramado, por ter uma área recreativa com neve de verdade. Tem também esqui, entre outras brincadeiras. No dia que nós fomos, o parque estava bastante cheio, o que deixa aí meio que limitado para você poder curtir aí algumas atrações. E não é só isso, né? O ingresso é só para você entrar. Tem atrações no parque que você pode fazer com esse ingresso e outras que você tem que pagar à parte. Isso porque a entrada do parque já não é nada barato. Então, acho que você tem que avaliar se vale a pena ou não dispor aí desse dinheiro. Em todo caso, é um espetáculo por causa da neve, que é mesmo de verdade, e por essa sensação de frio que a gente não tem aqui no Brasil. Seria essa a rua mais louca do Brasil? Esta é a famosa Rua Torta em Gramado. Uma rua estreita, com postes de iluminação e todo o charme que Gramado merece. Essa aí é a Igreja Matriz São Pedro, um dos cartões postais de Gramado. A igreja fica na principal avenida de Gramado, a Borges de Medeiros, quase na frente da Rua Coberta, ou outro ponto especial de Gramado. A rua ainda tem lojinhas, barzinhos com música ao vivo e aquele charme todo especial dessa cidade encantadora. Essa é a majestosa Catedral de Pedra em Canela, ao lado aí de Gramado. A igreja tem um show de luzes e cores todas as noites, rendendo fotos e momentos incríveis como este. A gente ficou hospedado também num lugar super aconchegante, que é a pousada Jardim Secreto. Essa, na verdade, é a pousada número 1 pelo trip em Gramado. E não é pra menos, né? Um clima super acolhedor, parece que você tá assim em casa. Os proprietários te deixam super à vontade e o ambiente é muito gostoso. Sem falar, no café da manhã, meu amigo é digno de Gramado. Bom, se você gostou dessa e das outras dicas, se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário e até a próxima trip e job.